Ora, avançamos para a conversa neste jornal com Ana Cid Gonçalves, secretária-geral da Associação de Famílias Numerosas. Muito bom dia. Olhando para a medida em concreto do aumento das deduções em sede de IRS por cada filho para um valor global de 550 euros, tem sido apresentada como uma medida positiva, mas essa não é a vossa perspectiva? Não, de forma alguma não é uma medida positiva. As deduções que neste momento são possíveis são superiores a esse valor. Para a grande maioria das famílias e, portanto, na prática, o que este Orçamento de Estado vai trazer é um aumento de impostos para as famílias com filhos e já a partir de valores de rendimento líquidos muito baixos, portanto, a partir dos 670, 700 euros, em função do número de filhos, as pessoas vão sentir um aumento nos seus impostos. Na verdade, aquilo que nos preocupa é a alteração do modelo. Portanto, nós, com o consciente familiar, era possível ter em conta os filhos para a determinação da taxa e com a alteração para as deduções, essa determinação deixa de ser possível. E, portanto, isso significa, na prática, um aumento concreto, real, dos impostos para as famílias com filhos, o que nesta fase nos parece absolutamente inaceitável. Ou seja, em termos práticos, para haver qualquer tipo de recuperação deste Imposto sobre rendimento, as famílias têm que gastar muito dinheiro com os filhos, é isso? Mesmo gastando dinheiro, a recuperação não pode ser feita. A dedução, a consideração dos filhos passa a ser equiparada a uma qualquer dedução de saúde e de educação. Ora, na verdade, aquilo que são as despesas essenciais das famílias com os filhos, em termos de alimentação, de vestuário, todas essas despesas têm que entrar no IRS e têm que ser consideradas para a determinação da taxa. Isso é que é um tratamento de justiça para as famílias com filhos. Isso é que é fundamental que aconteça. O que nesta fase devia estar a acontecer, aquilo que nós achamos que era importante ser feito, era exatamente reforçar o quoacente familiar e, portanto, tornar o imposto ainda mais justo, porque o quoacente familiar, neste momento, tinha em conta, valorizava o filho apenas em 30%. Portanto, aquilo que devia ser feito era aumentar esta consideração do filho, reforçando o quoacente familiar, a retirada do quoacente familiar, vai equiparar os filhos a uma qualquer dedução de saúde, de educação. Portanto, uma pessoa que tenha uma despesa com um aparelho dentário ou com um implante dentário, tem uma dedução semelhante àquilo que vai ser a consideração dos filhos neste momento no IRS. Portanto, esta não é uma situação justa e vai traduzir-se num momento concreto e real e num agravamento da situação das simulhas com filhos em Portugal. Vão fazer chegar estas preocupações ao Ministério das Finanças? Claro que sim, temos vindo desde sempre que a APFN tem tentado explicar que em Portugal é fundamental aprofundar-se o apoio às simulhas com filhos. E uma das formas importantes de aprofundar este apoio é um tratamento de justiça. Portanto, não estamos a falar em fazer benefícios às simulhas com filhos, não estamos a falar em dar-lhes dinheiro. Estamos a dizer que elas têm que ter uma justa consideração, nomeadamente em sede de fiscalidade. E é isso que neste momento está a ser feito, é retirar alguma justa consideração que elas tinham. E portanto, vai ser retirada. Os filhos vão ser equiparados a uma ou qualquer despesa. E isso é um tratamento absolutamente inaceitável. Ana Cid Gonçalves, muito obrigada e um bom dia. Obrigada, bom dia. Neste jornal continuamos a olhar para a proposta de orçamento.